Olá gente, vou mostrar aqui para vocês como instalar a pasta de ritmo nesse teclado aqui, tá? O teclado é o 750 da Yamaha, dá para ver aqui bem no cantinho, 750 serve para o 950 e para outros modelos também, para a linha S, S700, S900, 970, 975, tudo é o mesmo caminho, às vezes só muda alguma configuração, algum acesso aqui, mas o esquema é tudo mesmo, né? Então, eu conectei o pendrive aqui no teclado, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, quando a gente liga o teclado, ele vai estar assim, tá? Então, eu vou apertar no botão User que tem aqui, ou posso ir por esse caminho aqui, vamos por esse aqui que é melhor, dá para ver aqui no cantinho, né? Botão USB, ó, vou apertar aqui, aqui ele está pedindo o que eu quero acessar, né? Ele fica com a tela meio tremendo assim, é normal, tá? Isso não é que ela está tremendo, é só por causa do vídeo aqui, né? No teclado, eu vendo aqui, não tem esse problema, tá? É só por causa da imagem, tá? Aqui, ó, acesso por aqui, Estile, né? Aqui tem um pack, claro, né? E eu vou clicar aqui nesse botão para abrir, né? Talvez o teu já esteja aberto ali, não esteja direto dentro de uma pasta, né? Então, está aqui. Então, para mim copiar, eu tenho que copiar esses ritmos aqui e jogar eles para a memória do teclado. É muito fácil, vem aqui em Copy, ó, está escrito Copy, né? Caso não tenha aparecendo isso aqui, deixa eu ver... Ah, ele vai ter, isso aqui sempre vai ter. É, então você só vem aqui em Copy e aqui seleciona todos, né? A não ser que você não queira passar todos, queira passar só alguns, daí você vai selecionar aqueles que você quer passar, ó, tá? E depois você vai passar, mas aqui eu quero passar todos, então eu vou botar em All, ó, selecionou tudo. Agora eu boto OK. Copy, All, OK, isso, entenderam, né? Agora eu venho aqui para o lado, no botão... Pro lado, no User, né? Ele entrou para o User e aqui eu vou colar. Pasta quer dizer colar, tá? Pronto, só apertar aqui e ele vai começar a colar. Então, todos os que estavam no pendrive, ele vai passar para cá. Se tiver, se tiver uma quantidade maior ou se não quiser passar, você só seleciona aqueles que você quiser e só passa aqueles que você quiser. Ou você também pode passar para a memória todos eles e depois ir apagando, né? Tem vários meios, né? Pronto, os ritmos já estão aqui na memória. Tudo prontinho aqui, tá? É só... Os ritmos já estão sampleados. Esse aqui é um pack já que está sampleado. Estão todos na memória. Tudo certo, tá OK? Tá OK?